O Al-Hilal da Arábia Saudita anunciou nesta terça-feira o mais novo reforço da milionária liga local, Neymar. O atacante deixa o PSG, onde marcou 118 gols em 173 partidas. O atacante Neymar foi anunciado oficialmente nesta terça-feira como novo reforço do Al-Hilal da Arábia Saudita. O brasileiro é um dos principais nomes a deixar o futebol europeu para fazer parte da transformação promovida pelo governo saudita na liga local. Cristiano Ronaldo, Benzema, Cantê, Firmino, entre outros nomes do nível mais alto do futebol mundial, já tinham sido seduzidos pelas cifras milionárias oferecidas. Neymar vai ser companheiro de trabalho de nomes conhecidos do futebol brasileiro, como os atacantes Malcom e Michael, com passagens por Corinthians e Flamengo, respectivamente, além de ser comandado pelo treinador Jorge Jesus, com passagem marcante pelo rubro negro carioca. Em seis temporadas pelo Paris Saint-Germain, onde sofreu com diversas lesões, Neymar marcou 118 gols em 173 partidas. Ele venceu cinco títulos do Campeonato Francês e três Copas da França, mas não conseguiu levar o PSG ao título da Champions League, grande sonho do clube parisiense.